Galera, será que tá faltando emprego? Ou realmente tem muito emprego e poucas pessoas qualificadas? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Roda a venda pra gente começar. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou fundador do Papo Cursos. E no vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta muito simples. Será que tá faltando emprego? Faltas são pessoas qualificadas para ocupar alguns cargos. Esse assunto é bem interessante e eu vou dar aqui a minha opinião. Se ela for relevante pra você, se te ajudar em alguma coisa, depois você comenta aqui abaixo e eu quero ouvir também a sua opinião no final. Antes de mais nada, eu quero pedir pra você, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum tipo de conteúdo. Aqui é o canal Pessoas que Querem Constar o Seu Emprego. Eu ensino aqui sobre currículo, entrevista e sobre mercado de trabalho como um todo. Lembrando, pessoal, que aqui no link abaixo, na descrição, tem um link pro nosso site, papocursosonline.com.br, onde você pode fazer cursos gratuitamente e só pagar pelo teu certificado. Muito simples, você vai lá no site, se inscreve, já vai ter uma página que tem todos os cursos disponíveis, você vai escolher o curso desejado, vai assistir as aulas, ao final tem uma prova, você vai fazer a prova. E se você passar na prova, você vai poder comprar o teu certificado, que atualmente é R$29,90. Mas eu vou te dar um cupom de desconto agora, o cupom PRIMEIRA VEZ, pra você adquirir o seu primeiro certificado com desconto, tá? Então, anota esse cupom aí, primeira vez, na hora de pagar o teu certificado, você utiliza ele pra comprar com desconto o teu certificado. Turma, será que realmente tá faltando emprego? Tanta gente desempregada. Porque também, a gente quando observa nos sites de vagas de emprego, tem tantas vagas disponíveis, que passam, ó, luz e tempo sem serem preenchidas. Eu falo pra você, até no Papi Cursos, por exemplo, a gente lançou agora uma oportunidade de emprego, é pra duas vagas, pra agente de desenvolvimento, pra ganhar em torno de R$3.000 a R$4.000. Dessa vaga que a gente lançou, vieram vários currículos. Sabe quantas pessoas a gente contratou? Uma. E uma vaga ficou em aberto. Por quê? Falta de preparação dos candidatos, ou não atendia o pré-requisito da nossa empresa. Então, é muito importante você entender que emprego existe, porém, falta mão de obra qualificada, falta mão de obra preparada, e é importante que você se prepare, certo? Eu converso com muitos empresários, onde eu vou, tenho contato com o pessoal de CDL, né, Câmara Diligente Logística, é, dentre outras instituições que são associações empresariais. E os caras falam que muitas vezes buscam pessoas capacitadas na região deles e não tem. Eles buscam lá pessoas, por exemplo, pessoas que trabalham na parte administrativa, que tem a domínio de Excel. Cara, ele lança a vaga, ó, faz tempos e tempos e não é preenchida. Pessoa que trabalha na área de vendas, que saiba vender, que saiba atender bem, que saiba sobre marketing. Ele lança a vaga e as pessoas, ó, tem que selecionar vários pra poder ser preenchida aquela vaga. Ou seja, às vezes você acha que, é, não tem emprego na tua cidade, mas tem. E eu quero que você entenda que tem emprego na sua cidade, e esses empregos estão sendo ocupados por pessoas que muitas vezes não são competentes, dá dor de cabeça pro cara, pro dono da empresa. Porém, ele tá com aquela pessoa lá, porque não encontrou ainda alguém capacitado ali, pra deixar o cara tranquilo, né, pra deixar ele tranquilo. Então, é importante que você tenha esse conhecimento, que existe emprego, existe oportunidade. E se você se preparar, se você melhorar o teu clube do dia após dia, se você continuar se qualificando, você vai ocupar os melhores empregos da tua cidade e da tua região, ok? Então, é importante que você tenha essa mentalidade, porque emprego existe, mas precisa de pessoas preparadas pra ocupar essas vagas, tá bom? Então, continue se preparando, continue se qualificando, que sua hora vai chegar. Pode ter certeza. Que le abraço, até a próxima.